Vamos agora passar para outra área do conhecimento e vamos falar da Cristolografia na Química pelo Sr. Dr. Filipe Paz da Universidade de Aveiro. Vamos só aqui mudar de computadores. Vamos falar da Cristolografia na Química e depois finalmente na Cristolografia na Física e espero que ainda tenham resistência suficiente para nos acompanhar depois no encerramento deste evento na inauguração da exposição itinerante que vai começar por percorrer aqui a região de Vila Real começando aqui pela UTAD e que depois irá para outras universidades e estará também disponível para todas aquelas entidades que queiram acolher essa mesma exposição. Vou então dar a palavra ao Sr. Dr. Filipe Paz. Muito obrigado. Antes de mais gostava de agradecer o generoso convite da Comissão Organizadora para vir aqui falar sobre este dificílimo tema que é conciliar a Cristolografia com a Química e também queria dizer que é uma grande honra para mim estar presente com tantos cristalógrafos nacionais que ajudaram a implementar a Cristolografia em Portugal e que durante as últimas décadas realmente elevaram esta área da ciência a padrões internacionais. Cristolografia e Química. Realmente hoje em dia é praticamente impossível dissociar a Química da Cristolografia. Muitos dos compostos que nós sabemos apenas conhecemos a sua estrutura molecular usando a Cristolografia e gostava de começar por mostrar-vos uma fotografia de uma bela cidade onde eu tive o prazer de fazer o doutoramento aqui em Cambridge e que realmente muitos das descobertas científicas relacionadas com a difração começaram realmente nesta cidade. E eu espero durante os próximos 15, 20 minutos mostrar-vos algumas dessas curiosidades. E realmente enquanto fui fazer o doutoramento, quando comecei a conviver com as pessoas comecei a aprender que realmente cada calçada, pedra da calçada tinha um bocado de história e muita dela relacionada com a Cristolografia. O que é Química? Esta é sempre a grande questão que as pessoas se podem levantar. E realmente, hoje em dia, muitas das pessoas continuam a associar a Química àqueles fresquinhos todos coloridos no laboratório, em que as pessoas estão a fazer umas reações e juntam e saem fumo. Mas nós não nos podemos esquecer que a Química e muitas outras áreas da ciência derivam da chamada alquimia. Hoje em dia é quase uma palavra proibida, mas foram os alquimistas que criaram um método científico que servem de base, hoje em dia, a muitas das áreas científicas. E podemos ver aqui o alquimista velho com o seu jovem aprendiz a tentar perceber o que estavam num determinado copo. No entanto, a alquimia juntava a religião e a parte da espiritualidade à ciência. E, portanto, hoje em dia as pessoas acham que isso não pode ser mesmo relacionado. Mas eu chamava também a vossa atenção para um livro muito recente de um senhor que deve ter escrito e leu muitos dos vossos manuais de Química, que é o Peter Atkins. Até hoje não havia um único livro a dizer o que é Química. E ele realmente editou um livro que aconselho vivamente a ler, uma leitura muito simples, mas onde ele faz um apanhado de tudo, todas as áreas da ciência, como se relacionam com a Química, e o que é que a Química trouxe realmente para essas áreas da ciência. Mas para dizer realmente o que é a Química, eu acho que esta frase dele é notória. Se nós tirarmos a Química, todos os produtos da Química voltamos à Idade da Pedra. Isto realmente é a Química. Mas para mim, pessoalmente, eu tenho isto afixado na minha porta do gabinete. Há dois anos ou três fui a uma conferência e deram-me este póster de uma empresa americana e que realmente dá-me a tabela periódica. Dá-me muito jeito para ver a tabela periódica, mas também dá-me um mote para o meu dia-a-dia. Realmente, a Química é pegarmos a tabela periódica e inventarmos. Começarmos a fazer coisas novas e a tentar descobrir. E realmente, a cristalografia é uma ferramenta muito útil que nos ajuda realmente a ver o que é que nós preparamos. E então, claro que nós não somos um alquimista hoje em dia. E realmente, estas capas, muitos de vocês que hoje em dia vão fazer a investigação em Química, já não vão ao catálogo de Aldrichs. Mas esse catálogo, todos os anos, tinha uma fotografia de um alquimista na capa. E realmente, esta aqui não é pedra filosofal. Um alquimista não se descobriu na altura a pedra filosofal. Andava sempre à procura dessa pedra filosofal, que era para converter o sumo em ouro, uma nova fonte de financiamento, eventualmente, e também para descobrir o lixir da vida. Mas, ele descobriu realmente um ou novo elemento. E, portanto, muitos dos princípios da alquimia realmente ajudaram a evoluir a ciência. Já foi falado aqui, eu tive o prazer também de pertencer ao mesmo colégio de Max Perutz. Ele faleceu pouco mais de um ano de eu chegar a Cambridge, mas consegui cruzar-me com ele várias vezes no colégio, onde ele também almoçava. E, realmente, porquê que a água ferva a 100 graus Celsius e o metano a menos 161? Porquê que o sangue é vermelho e a erva é verde? Porquê que o diamante é duro e a cera é mó? Isto são, realmente, a maneira melhor de definir o que é que é a análise estrutural usando a cristalografia. E Max Perutz se definiu de uma maneira muito simples, mas que realmente engloba todas as áreas da ciência. Também já foi referido aqui muitas vezes, mas eu gosto de apresentar este slide, dizem que a cristalografia realmente trouxe o maior número de prémios Nobel. E, de facto, é verdade. Têm aqui todos, só para vocês verem. Desde a descoberta dos raios-x por Reutgen, até mesmo o prémio Nobel do ano passado está relacionado, de alguma forma, com a cristalografia. São 29 prémios Nobel ao longo de toda a história. Eu gosto também de começar pela descoberta de raios-x. Porque, realmente, Reutgen, muito cedo, em 1895, descobriu uma nova radiação. E é engraçado que esta é uma das fotografias mais marcantes e que todo mundo apresenta, que é realmente a fotografia da mão da sua esposa. É sempre interessante juntarmos pessoas da família às nossas partes científicas para tentar descobrir. E, realmente, ele apresentou esta mesma fotografia. E foi assim que ele descobriu uma nova radiação de raios-x. É muito... Também costumo referir que Reutgen simbolizava tudo o que era um cientista. Além de ter descoberto algo que realmente veio a mudar o mundo, também pediu para não chamarem raios Reutgen durante muito tempo. Apesar de que, durante algumas décadas, as pessoas continuaram a chamar. E mesmo o prémio que ele recebeu da Academia Nobel doou-o à sua universidade para continuar a fazer a investigação. Poucos anos mais à frente, muito importante também, no que diz respeito a que já foi falado, Max von Lally, um discípulo de Max Planck, começou a fazer os primeiros estudos da difração em cristais. E, realmente, nós estamos aqui numa zona de Vila Real, uma zona vitivinícola muito importante. E a primeira imagem de um cristal era de sulfato de cobre, que é um dos componentes fundamentais da chamada mistura de Bordeaux, ou calda bordalesa, que se usa na parte dos vinhos, que é um conhecido fungicida. E, portanto, estes cristais deram-nos origem à primeira fotografia da difração de raios-x. E que, isto foi em 4 de maio de 1912, Max von Lally decidiu apresentar um pequeno relatório, a que estava a estudar cristais e a difração em cristais. Poucos anos mais, no ano seguinte, basicamente, o pai e filho, em Cambridge, os Bragg, começaram a fazer a difração, mais uma vez, de sais, nomeadamente de sulfato de cloreto de potássio e o próprio sal, o cloreto de sódio. Mais uma vez, estes cientistas tentaram descobrir o que é que eram aqueles materiais que conviviam no seu dia-a-dia, o sal, o sulfato de cobre, o cloreto de sódio, para tentar descobrir qual era a sua estrutura química. E, realmente, no ano seguinte, fizeram uma publicação onde realmente demonstram essa mesma difração. E prometo que esta é a única equação que apresento nesta apresentação, porque, realmente, é fundamental, e ainda não foi apresentada aqui hoje, a lei de Bragg. Acho que é fundamental termos aqui uma equação tão simples, mas que nos permite descobrir o segredo da matéria. Claro que um dos materiais mais que sempre fascinou o ser humano foram os diamantes. Os diamantes, além de serem muito belos, têm propriedades únicas. E, desde muito cedo, as pessoas começaram a tentar descobrir o que é que era feito o diamante. E o diamante foram descobertos há cerca de 3 mil anos na Índia, mas a sua composição química só mais tarde foi determinada por uma pessoa muito conhecida, Lavoisier. Esta é uma história muito engraçada porque o diamante, sendo tão duro, as pessoas não sabiam como determinar a sua composição química. E, portanto, é uma curiosidade em que Lavoisier criou um sistema em que concentrava a luz do Sol dentro de uma cápsula com um diamante e o queimou. E descobriu que, afinal, libertava CO2 e, portanto, o diamante era constituído por carbono. Portanto, é uma curiosidade tão simples, mas isto já em 1772, Antoine Lavoisier tentou descobrir a estrutura do diamante. que só cerca de 141 anos depois, os Bragg determinaram a estrutura do diamante. Numa publicação, depois da célebre lei de Bragg, realmente determinaram a estrutura. Este é um modelo atual em que nós podemos ver a estrutura tridimensional, mas podem ver que, realmente, um enxerto da publicação original dos Bragg mostra essa mesma estrutura. Há uma curiosidade também que aconteceu em Cambridge. Este diamante, os diamantes sempre foram muito preciosos, já era difícil determinar a sua estrutura. Portanto, como é que eles terminaram a estrutura do diamante? O diamante foi emprestado à socapa de um laboratório onde uma pessoa bem conhecida, que era o professor Lewis, que todo mundo deve conhecer também das ligações, não permitia que esses diamantes saíssem do seu laboratório. Então, houve um aluno dele que emprestou à socapa ao Os Bragg o diamante para poderem determinar essa mesma estrutura. No ano seguinte, claramente, tanto pai e filho receberam o prémio Nobel e um outro material que também sempre suscitou muito interesse era a própria grafite. Lembram-se daquela questão de porquê o diamante é duro e porquê a cera é mó? Porquê a grafite, que também é constituída por carbono, é completamente distinta? Então, foi um aluno de Henri Bragg que determinou essa mesma estrutura uns anos mais tarde, que foi J.D. Bernal. Como podem ver, também esta história toda em torno daquela cidade, em torno daquele laboratório de cristalografia, permitiu criar toda uma geração de novos cristalógrafos que descobriram novas coisas ao longo dos anos seguintes. Também que não poderia deixar de falar de uma mulher durante esta mesma apresentação. Não vou falar da parte biológica, mas Kathleen Lonsdale foi fundamental para descobrir um dos segredos químicos que mais fascinou muitas pessoas. Se virem bem, em 1825, David Faraday descobriu o benzeno na tal Royal Institution que vocês viram naquele vídeo e no início. Mas só 40 anos mais tarde, o Kekulé definiu que o benzeno deveria ter 6 átomos de carbono. Mas houve sempre várias questões. Depois da descoberta da estrutura de diamante, sendo o benzeno também tão estável, quase todos os cientistas pensavam que o benzeno deveria ter uma estrutura em cadeira, tal e qual como o próprio diamante, que é muito estável. Mas foi só em 1929 que Kathleen Lonsdale descobriu a verdadeira estrutura do benzeno através de uma publicação usando a cristalografia e a difração de raios-x. Não recebeu o Prémio Nobel, mas teve uma contribuição fundamental para o conhecimento de uma molécula com grande importância na química. Claro que, além destes Prémios Nobel, também é incontornável falar de Watson e Crick, que receberam o Prémio Nobel em 1962. E também, uma vez mais, Max Perut, de Cambridge, de Peter House, em que também recebeu o Prémio Nobel no mesmo ano, na área da cristalografia. Ao longo dos últimos anos, a cristalografia tem dado um contributo fundamental para a química. Isto é um enxerto do número de estruturas cristalinas depositadas numa base de dados. Só de quatro revistas. Só fui buscar as revistas da química que realmente mais chamam a atenção, desde a Nature, a Science, até ao JAX. E podem ver que temos mais de 36 mil estruturas cristalinas determinadas desde 1928 até 2014. E este gráfico mostra realmente a complexidade dessas mesmas estruturas. Vemos que o volume da célula unitária aumenta exponencialmente, conseguimos determinar. Portanto, temos algumas estruturas que não estão neste gráfico, só por curiosidade. Temos esta estrutura cristalina que tem 701 mil angustros cúbicos do volume da célula unitária, que, curiosamente, faz parte dos materiais que eu trabalho pessoalmente, que é uma rede metal orgânica, foi publicada há cerca de nove anos na Science, e que realmente é uma estrutura cristalina gigantesca, em que combina não só a cristalografia, mas também com outras áreas de conhecimento, como é o caso a modulação teórica e previsão de modelos matemáticos. Agora, alguns exemplos práticos que eu realmente gostava de mostrar, a importância da cristalografia no nosso dia-a-dia. Diariamente, muitas pessoas viajam, cada vez mais é comum viajar de avião, e, portanto, temos que passar o raio-x, quase todo mundo diz isso de uma maneira intuitiva, e nem sequer imaginam o que realmente se passa por trás. Realmente, eles fazem uma inspeção das nossas bagagens usando raio-x, e que não é propriamente de difração, mas podemos ver que o raio-x interage com a matéria de maneira diferente. E no que diz respeito à química, e nomeadamente ao caso explosivo, podemos ver aqui um quadrado que vocês talvez aí atrás não consigam ver bem, que é um laranja escuro. Quase todos explosivos estão assinalados com um laranja muito intenso. Portanto, apesar de existirem vários fabricantes de aparelhos de raio-x de baixa potência, quase todos usam esta nomenclatura internacional. Mas a cristalografia não fica por aí. Quando nós entramos no nosso avião, para viajarmos para o outro lado, o avião é um produto da cristalografia. Por exemplo, a composição da liga metálica que envolve o avião é determinada de maneira muito precisa usando difração de raio-x. É uma mistura de alumínio e magnésio, basicamente. Se nós colocamos magnésio a mais, o avião é inflamável. E, portanto, isso não é minimamente desejável. Mas se colocamos alumínio a mais, o avião fica pesado mais e não consegue levantar. Além disso, todas as peças do avião são inspecionadas usando difração, desde a microestrutura até a desfeitos das peças. Um exemplo prático que muitas pessoas estão aqui e devem conhecer é a aplicação da cristalografia no nosso IADI e na indústria farmacêutica. Em 1996, surgiu para o mercado um medicamento, um retroviral usado para o tratamento por infecções HIV, que era o ritonavir. O ritonavir era um composto que foi, durante toda a fase de produção e toda a fase de desenvolvimento do produto, descoberto uma única forma cristalina, que era monoclínica. Mas, passado dois anos, começou a cristalizar uma nova forma, que era muito menos solúvel e muito menos biodisponível, e que realmente obrigou a que se repensasse todo o processo de distribuição deste mesmo medicamento. Portanto, descobriu-se que, além do polimorfo monoclínico, existia um novo polimorfo ortorrómbico, que estava-se a formar devido à ação do calor. E, portanto, isto só foi possível usando a difração de raio-x. Uma solução temporária que a empresa teve foi fazer uma disponibilização do produto na forma de solução, que realmente podia ser imediatamente disponível. Hoje em dia, conseguiu-se desenvolver uma nova cápsula, que é termorresistente, e consegue manter o polimorfo que interessa, que é o polimorfo monoclínico, sem haver contaminação. É engraçado que o polimorfo monoclínico converte-se naturalmente num polimorfo menos bioativo, nem que existam pequenas quantidades dos outros. Portanto, o processo é bastante acelerado. Um dos últimos exemplos que eu gostava de mostrar é esta bela molécula, que penso que a maior parte das pessoas, só por olhar para ela, não faz a mínima ideia do que possa ser. Talvez é que gosta de marfim, possa dizer alguma coisa. Mas é um dos componentes fundamentais de algo que 99,9% das pessoas gostam e comem, que é o chocolate. A manteiga de cacau tem seis polimorfos diferentes. Seis polimorfos. E que só existe um polimorfo que é saboroso, porque é o polimorfo com o ponto de fusão mais elevado, que é o beta 2. O que é que acontece? O chocolate com o tempo transforma-se e um polimorfo transforma-se no outro. Todos vocês já devem ter visto o chocolate a ficar branco à superfície. Ah, o chocolate está estragado. Não, não está estragado. Não passou. O que aconteceu foi que o polimorfo saboroso transformou-se no polimorfo menos saboroso. E, portanto, é um dos produtos da cristalografia que realmente toda a empresa que trabalha com o chocolate tenta fazer o chocolate com aquele verdadeiro polimorfo. Para terminar, às vezes perguntam-me realmente até onde é que a cristalografia pode ir no futuro. Eu já vos mostrei uma célula gigante, com uma rede metal orgânica, mas não faz parte bem da química, mas eu gosto sempre de mostrar este slide, que é até onde realmente a cristalografia já foi. Muita coisa não foi feita, mas está a ser feita cristalografia e difração noutros planetas. Este aqui é o Curiosity, que está em Marte, neste momento, com um difratómetro de raio-x que anda lá a inspecionar os solos para ver a composição química e mineralógica dos solos de Marte. Portanto, realmente, uma descoberta de raio-x já há pouco mais de 100 anos, neste momento já estamos a usá-la noutros planetas. O que é que poderá acontecer daqui a 100 anos, no futuro? Eu gostava de terminar por agradecer uma vez mais o convite e dizer que é um prazer enorme trabalhar em cristalografia. Todos os dias é uma descoberta. Nós conseguimos, quando vamos para a máquina e tentar descobrir novas moléculas, vemos coisas novas. E, portanto, é um prazer enorme. E obrigado uma vez mais pelo convite. Aproveito as suas palavras para dizer que também foi um prazer ouvi-lo e dizer também que tudo aqui que foi dito está numa brochura que, como já foi referida, foi traduzida para português e está disponível a partir de hoje no site da Unesco e vai estar, obviamente, disponível no site do Comitê das Geossciências, da Matemática e todas as instituições e todas as entidades que queiram assim ter disponível online esta mesma brochura. Muitas das coisas que aqui foram ditas pelo professor Filipe estão também aqui, o que significa que estamos no bom caminho e ainda bem que traduzimos esta brochura. Também para vos dizer que o ano da cristalografia decorre do ano internacional da química e para o ano será o ano internacional da luz e também o ano internacional dos solos. E, portanto, como veem, vamos continuar a falar muito e muito de cristalografia.